O que que deu, Mobis? Deu o que? O que que deu aí? O que que deu aí? Fala, Mobis, que viado. A sala tá cheia aqui com a I. Entrou gente no X1? Que porra é essa? A sala tá lotada. Subiu a sala agora. Sumiu. Deu o que, Mobis? O que que deu? Cadê a sala? A sala sumiu. Não consigo entrar. Roubaram a sala? Sei lá, acho que sim. Aqui é a sala. Tem que ter um. Qualquer a senha. Arroba, jogo da pera, jogo da pera. Tá dando incorreta? Eu não vou entrar nessa sala de novo, não. Não sei o que que tá acontecendo aí. Você tá louco? O que é o Tua? Que bagulho doido é esse? O cara me expulsou da sala. Ó, eu ganhei. Eu ganhei 2x1. Eu quero o clã. Aí sim. Que paciente tu é? Você é? Eu ganhei. Me expulsou. Me expulsou. Você é louco? É louco. É louco. É isso aí. Manda lá pro suporte pra banir esses filha da puta que me ficaram da sala. É isso aí. É isso aí.